E aí galera, tudo beleza? Marcos com vocês, aqui que fala com vocês, é o Zag Perigo do Quest. Hoje eu estou aí com mais um vídeo, mais um vídeo pra vocês da série de Cuphead. Se não conferir o episódio do dia passado, eu vou estar deixando um card aqui em cima, clica nesse card, se vê direto pra playlist da série, fala se esse cara aqui tá muito legal mesmo. E aí pessoal, no episódio passado, a gente enfrentou, se eu não me engano, a Rainha, que foi o último boy do xadrez lá do salto do Del Rey. E galera, eu vou falar pra vocês, falta mais um boy só, hein? Falta só mais um boy, cara. Esse jogo aqui, eu sei que tem vários segredos, cara. Eu tô ligado, eu lembro lá do primeiro mapa, você acha que eu não lembro? Mas, segundo o que eu estou vendo aqui, falta só mais um monte de turrão. Falta só isso? Eu não sei se falta só isso. Eu vou dar uma explorada aí pelo mapa, galera, porque... Esse jogo é cheio de segredos, cara. Olha, eu tenho certeza que aqui, ó, isso aqui é boy, cara, eu tenho certeza que isso aqui é boy. Só vejo dois zeros à esquerda. Acima de mim não tem ninguém. Olha, isso aqui é uma charada, cara, eu tenho certeza que isso aqui é uma charada. Segundo lugar, bom, ainda posso olhar o bronze de cima. Ah, ele tirou prata, né? Se eu tivesse agarrado a pedra da esquerda... Ó, a dica aqui, ó. Não tinha caído pra terceiro. A pedra da esquerda. 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 A pedra... Aqui, vou ter só isso aqui pra comprar, né? Mas não tenho money. Eu não tenho money. Eu não tenho dinheiro, dinheirinhos. Então, a pedra da esquerda. Nós temos que achar uma pedra que esteja à esquerda. Essa é a dica, eu acho. A pedra da esquerda. O que tá escrito ali? Ah, tá. Entendi. Entendi não, fala a verdade. A pedra da esquerda. A pedra da esquerda. Ó, tenho certeza que aqui, ó. Aqui tem um segredo, ó. Tem absoluta certeza que aqui deve ter algum segredo. A pedra da esquerda. Você vai falar mais alguma coisa? Tá, ele vai falar a mesma coisa. Isso aí não é dica pra mim. Isso aqui. Não, isso aqui é pra treinar, né? Ó, esse poço aqui, ó. Ó, isso aqui, cara. Fala aqui na... Vamos aqui na padaria, vamos ver o que ele... Acho que ele não vai falar nada de diferente, né, cara? Não era pra falar nada de diferente. Pelo menos é... Fiquem tranquilos. Eu vou seguir a profissão da risada. Ah, tá. Ah, tá. Ele vai falar a mesma coisa. É, ele vai falar a mesma coisa. Cara, tem que ter algum segredo aqui, velho. Não é possível. No. Não é possível, cara. Uma pedra que esteja à esquerda, cara. Ó, isso aqui é uma pedra ali, ó. Não é uma pedra ali? Eu não tenho acesso ali. Ó. Ó. Tem um barquinho ali, cara. Eu preciso achar uma pedra que esteja à esquerda. Uma pedra que esteja à esquerda. A pedra da esquerda. Você vai falar alguma coisa? Algum segredo? Eu gostaria de contar aqui pra vocês a história dos vilões vegetais nascidos. Tá, ele vai falar isso aí. Exatamente isso. A pedra da esquerda. Ó, ali tem um monte de pedra ali, ó. Mas não tá à esquerda. Tá à direita, né? A pedra da esquerda. A pedra... Ó, aqui tá cheio de pedra, ó. Ah, mas tinha que ser as pedras da linha, né? Consegui nesse riozinho? Cara, se não me engano, eu consigo, né? Consigo, não? É. É, é. Consegui não é bem o jeito certo de falar. Ó, a pedra da esquerda. Acho que, na verdade, isso aqui não é túmulo, né? Na verdade, isso aqui é túmulo. Não é pedra. Então não faz sentido isso aqui ser esquecido. Viu? E é isso que dá, cara. É isso que dá aí, ó. Fala pedra e túmulo ao mesmo tempo aí, ó. Aquilo ali não é pedra. Aquilo ali é túmulo, né? É um bom... Bom monte de túmulo. A pedra da esquerda, cara. Aí, ó. Ali não tem nada. Você vai falar alguma coisa? Saudação, jovem. Estou caçando um mistério. Hum. É a pedra da esquerda? Se for a pedra da esquerda, manda a dica aí. Mas eu sei como progredir. Cara, eu sei como. A gente precisa achar uma pedra que esteja à esquerda. Aquela competição... Aí, ó. Aquela competição. Aquela competição é a pedra que tá à esquerda, cara. Um artefato quebrado. Artefato quebrado. E este cemitério sinistro. Tá, aquela competição eu acho que é a pedra da esquerda, né? Eu preciso achar a pedra que tá na esquerda. Ah, tá. Eu preciso achar a pedra que tá à esquerda. Um artefato quebrado. Artefato quebrado? Ah, tá. O cemitério eu já achei, mas... E a pedra que tá à esquerda, cara? Eu preciso achar a pedra que tá à esquerda, cara. Senti poderosas energias ancestrais. Energia astrais nesses três lugares. Deve haver algum tipo de ordem e método para isto. Ah. Aquela competição. Vamos lá para a competição de volta. Então, a gente tem que começar daqui, cara. Aqui. É aqui que é o negócio. É aqui que começa o mistério. É aqui que tá um segredo. E o artefato quebrado. Cara, a única coisa que eu penso... Mas isso aqui não é artefato, né? É só super... E eu tenho as vilicas, né? Que falta uma aqui, né? Que não é artefato, né? Eu nem lembro, cara. Como que eu vou achar um artefato? O que é um artefato nesse jogo? É, falta só mais um boss, ó. Não falta só mais um boss? Falta só mais um boss aí, ó. E acabou, cara. Mas tem que ter algum segredo aqui, cara. Não é possível que eles lançaram uma DLC sem segredo. Porque no outro mapa lá, o jogo principal lá, que a gente enfrenta o bichinho ruim lá e o rei dado. Se eu não me engano, tem vários segredos, cara. Lá. Eu fiz alguns segredos? Eu não lembro se eu fiz alguns segredos porque eu não lembro. Mas eu sei que tem. Biscoito astral. Falando nisso... É, isso que eu ia perguntar. Porque eu lembro que eu tinha comprado uma relíquia, cara. Mas é relíquia, não é artefato. Ele falou artefato. Relíquia quebrada. Uma decoração simples de origem desconhecida. Eu lembro que eu tinha comprado isso aqui, que não serve pra nada, né? Mas tá aqui. Mas ele não falou relíquia, cara. Ele falou artefato, né? E ali é um negócio de relíquia, não é? É uma parada de relíquia aqui. Ó, tá ali escrito relíquia. Não é artefato, cara. O que é um artefato, cara? Será que é um arte... Ó, porque eu penso assim. Um artefato, ele é alguma coisa de arte, né? Então, tá aqui. Super arte, ó. Eu tenho a super arte 1, super arte 2, super arte 3. Artefato. Acho que eu tô viajando, cara. Acho que não tem nada a ver com super arte, cara. Ó, tem aqui, ó. Bombardeio fantasmagórico. Assuma a forma ancestral da senhorita cálice e lance um bombardeiro espectral. Escudo amigo invoca um companheiro... Ai, ela tem super arte, cara. Invoca um companheiro do plano astral que absorve um golpe por você. Ah, ela tem super arte, cara. Agora que eu tô vendo isso. Eu achei que essa super arte aqui era só do caneco e do xicrinho. Eu achei que ela tinha aquela super arte dela... Aquele especial dela pra sempre. Que, se não, ela faz um giratório no ar e ataca na... Vertical, né? É, ela ataca na vertical. Senhora cálice se dispara uma energia astral em uma explosão vertical devastadora. Que é essa aqui. Ai, não sabia que ela tinha super arte, cara. Agora que eu tô... Invoca um companheiro do plano astral que absorve um golpe por você. Assuma a forma ancestral da senhora I atacar e se lance um bombardeiro espectral. Eu acho que eu preciso estar com isso aqui, cara. Ó, porque aqui é um bombardeiro fantasmagórico. E ali tem um fantasma. Acho que faz sentido, né? Pilar espiral. Cara, eu não sei. Vou usar isso aqui. Vamos ver se muda alguma coisa, né? Deixa eu falar com ele. Saudações, jovens. Estou caçando um mistério. Aquela comissão, um artefato quebrado. Esse mistério. Cara. Sentir poderosas energias, não adiantou. Será que é algum tiro? Mas isso aqui não faz sentido um tiro ser um artefato, né, velho? Não, isso aqui não faz sentido, velho. Não faz o menor sentido. Bacamarte. Não faz sentido, cara. Um tiro ser um artefato. Cara, eu vou usar isso aqui porque... Será que tem mó? Tem o café, né? Que a gente se transforma num fantasma, se eu não me engano, também, né? Não? Acho que não, né? A base super se enche de forma que não tira além do ganho... Não, não. Não tem nada a ver com um café isso aqui. É só um café mesmo. É só literalmente um café. Cara, eu vou usar a relíquia aqui, hum. Né? Tá. Eu usei a relíquia e não adiantou. Ficou da mesma forma, cara. Tá. Calma. Aquela competição, um artefato que... Tá. Aquela competição... Tava dizendo que era uma pedra da esquerda. Se a gente for pensar... Vamos supor... Que eu... Eu fui lá na competição e eles falaram que era uma pedra da esquerda. Vamos supor que isso aqui não sejam túmulos. Vamos supor... Que isso aqui não seja um cemitério e sejam pedras colocadas ali aleatoriamente. Pedras na qual... Eu não sei porque estão... É... Em ordem... Né? Naquela ordem certinha, bonita, simétrica, em ordem simétrica. Lembrei a palavra agora. E... Eu comprei uma relíquia quebrada. Que não é artefato também, mas é uma relíquia. E tá quebrada. E agora eu estou aqui nesse cemitério que tem um monte de pedra. Que não é um cemitério. É só um monte de pedra colocada sim... Cimétrico. Pedras colocadas simetricamente ali, né? Então, vamos pensar assim. Vamos esquecer que tem fantasma. Vamos esquecer tudo isso. Então tem que ser uma pedra que esteja à esquerda. As únicas pedras que estão à esquerda... São essas aqui. Né? Não é? Verdade. E... Não dá pra fazer nada. Não mudou nada. Eu apertei aqui pra poder... Ver, né? E apareceu um fantasma. Então tem a ver com fantasma. Eu acho que aquilo ali é um fantasma, né? Era a pedra da esquerda. Deixa eu ver se consigo falar com ele. Não consigo falar com ele. Ah, tem que estar na frente da pedra? Tá, tem que ser uma pedra que esteja à esquerda. Eu não entendi isso. Então essa aqui é a ordem? Mano, eu não tô entendendo não, velho. Pera, a pedra que está à esquerda. Tá, essa aqui. Esta. Eu posso puxar três fantasmas? Peraí, a pedra que está à esquerda, cara. Só se são os túmulos certinhos, né? Que tem uns quebrados ali e tem uns redondinhos, né? Não, não tem nada a ver com isso, cara. Cara, eu não tô... Na verdade, eu não entendi até agora, cara. A pedra que está à esquerda. Eu tô fazendo certo. Ah, isso aqui... Daí, aqui no meio eu já não consigo fazer nada. Deve ser esse aqui e deve ser esse aqui, então, né? Eu só posso puxar três, né? Deixa eu tentar fazer isso aqui em todos, calma aí. Como é que dá? Ah, esse aqui eu não consigo, ó. Aquele ali do meio não dá, velho. Isso aqui dá? Isso aqui dá? Então, ó. Deve ser esse, este. Ô, fala a dica aí. Ô, Dostal, eu tô usando o treco lá? Nesses três lugares. Deve haver algum tipo de ordem e método para isto. Eu tô usando tudo, né? Eu tô usando tudo. A pedra que está à esquerda. Cara, a primeira eu sei que é uma pedra que tá à esquerda, porque falaram lá, né? Ah, tá. Calma aí. Calma aí, tem que botar lá na competição. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. É lá que tá a dica, cara. É lá que tá a dica. É lá que tá a dica. Segundo lugar... Bom, ainda posso olhar o bronze de cima. Tá. Tá. Tá, 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 tá bom, tá bom. O do meio é o de cima, tá. Tá. Tá, e esse aqui, então, é o de baixo. Beleza, beleza. Segundo, ó. Eu acho que, ó. Como esse aqui ele consegue olhar o... O bronze de baixo, que é o terceiro, quer dizer que ele tá acima do bronze. Entendeu? Esse aqui ele vai ser o primeiro, porque ele tá acima de todos. E esse aqui, esse aqui... Eu não entendi. Eu realmente não entendi. Calma, a gente vai descobrir. Calma aí, calma aí. Calma, relaxa. Relaxa, relaxa. Calma aí, deixa eu pensar aqui... Ih, esqueci tudo. A pedra da esquerda. O que tá acima de todos. E o que ficou em terceiro lugar, né? Tá, esse aqui eu tenho certeza que é aqui em cima. Aí, este. Mano do céu. Tem que ter algum segredo aqui. Calma aí. Aquela competição. Essa aqui é a competição. Essa aqui é a competição, cara. Competição. Será que eu tenho que fazer na ordem? Só vejo dois zeros à esquerda. Talvez seja dois de baixo e um do meio, né? Pode ser, cara. Pode ser. Pode ser esse aqui. Esse aqui e esse aqui, né? Não é, cara. Cara, qual que é o segredo aqui, será? Qual será o segredo? Não é esse o segredo não, cara. Eu tenho que descobrir o segredo aqui, velho. Cara, estou ficando nervoso já. Estou ficando nervoso. Calma aí. Só vejo dois zeros à esquerda. Ah, tá, tá. Acima de mim não tem ninguém, tá? Acima do meio não vai ter ninguém. Então, ele é o primeiro. Segundo lugar. Bom, ainda posso olhar o bronze de cima. Beleza. Se eu tivesse agarrado a pedra da esquerda... Cara, tem algum segredo aqui. Com certeza tem algum segredo. Eu suspeito que esse aqui é aqui mesmo, cara. Será que é assim, então? Não é, cara. Eu suspeito que é assim mesmo, cara. Eu vou chutar aqui, ó. Para eu já, né? Vamos chutar aqui, cara. Vamos chutar. Esse aqui com certeza é aqui. Vamos fazer por eliminação aqui. Porque uma hora vai dar certo. Isso é certeza que uma hora vai dar certo. Ou não, né? Ou não, né? Ou não, né? Vamos tentar aqui, né, cara? Olha, esse aqui eu já tentei. Então, eu já vou aqui, ó. Pay. Pay. Dois zeros à esquerda. Talvez seja isso aqui, então, né? Não é, cara. Cara, eu acho que eu tenho que enfrentar um monte de turrão. Eu vou enfrentar um monte de turrão, cara. Agora que eu não sei como é que é segredo. Uma hora ou outra eu descubro. Talvez se eu enfrentar um monte de turrão, vá descobrir. Então, vamos enfrentar um monte de turrão. Que talvez a dica seja ele, cara. Só que tem um problema. Eu não troquei pra... Pra Kallis. Eu não troquei pra Kallis, galera. Tem um problema aqui. Não é tão um problema, mas... É que eu não lembro o que o... Meu pai. Calma aí, galera. Calma aí, galera. Eu tô usando já o tiro novo. Cara, ele já se transformou? Eu tenho certeza que você é a dica, cara. Meu Deus. Calma aí, galera. Vou voltar lá pro mapa rapidinho. Só pra trocar o personagem aqui. Só pra trocar o personagem. Que não era com ele que eu tava. E se eu tenho que usar isso aqui no mapa, cara? E aí lascou, né? Aí eu já não vou saber, cara. O segredo lá vai ficar pra trás, velho. Nunca vou descobrir aquele segredo, não. Bora. Tá. Cara, o tiro é bom, hein? Tiro é bom, cara. Nossa, não sei como que aquilo ali pegou. Eu podia dar Paran, né, velho? Ah, beleza. Beleza. Ataque novo. Beleza. 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 É tranquilo. Cara. Galera, vou falar pra vocês. Eu não gostei muito desse tiro, não, hein? Porque ele segue, cara. Aí não tem graça. Aí perdeu toda a graça do jogo, velho. Cara, aí daí não tem graça, né? O tiro segue, pô. Vamos usar especial. Que é o especial lá que eu peguei dela. Primeira vez que eu testei. Cara. Como que eu pego aquilo ali? Tá dizendo que eu tenho que pegar um negócio ali, ó, velho. Tinha um treco ali em cima pra pegar, hein? Que eu não peguei. Ele me comeu. Cara, ele me comeu e me deu uma alçada na cara. Desisto agora. Só uma sugestão. Ou então... Vão me dar indigestão. Cara, para de rimar, velho. Ô, esse tiro aqui é muito OP, velho. Ele segue, cara. Ele segue, cara. É muito OP. Não vale a pena, não. Tem que ser difícil, cara. Tem que ser difícil pra caramba. Cara, eu morri. Por causa desse tiro, cara. Esse tiro aqui é muito OP, cara. Eu não consigo nem me concentrar, cara. Porque eu... Tá ligado? O tiro, ele... Não deixa você se concentrar. Porque você não precisa se concentrar nele, entendeu? Não faz sentido, mas eu... Na minha cabeça faz. Vocês acham... Achavam durões? Vocês se achavam durões? Mas eu sou feito de pedra. Cadê a pedra? Não, não me lembro dessa pedra não, cara. Eu tenho que achar uma pedra na esquerda, cara. Chegamos no estômago dele, cara. Com um de vida, mas chegamos. O boss, se ele fizer pra vocês, sendo bem sincero, ele é bem tranquilo passar, velho. Com esse tiro, então, é mais tranquilo ainda. É, 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 tranquilo. Vai matando. Ah, cara. Esse gnome é chato, cara. Mentira, eu morri porque eu queria ler aqui, ó. Ah, quanta diversão. Derrotei vocês com um gesto de mão. Cara, para de rimar, cara. Ah, agora que eu percebi, cara. O rei dado e o... O bicho ruim ali, ó, cara. O fantoche deles. A volta, a volta deles, cara. Só que em fantoche. Cara, eles morreram. O fantoche. A vingança. Do rei dado e do bicho ruim. Morreram já. Não venceram de volta. Eles perderam porque eles são ruins. Eu sou o erró. Merró. Tomei uma alçada na cara porque eu sou desses. Ai, calma aí, velho. Nossa, podia fazer um favor, sabe do quê? De morrer, tá ligado? Cara. Ah, velho. Eu apertei o botão errado, cara. Eu ia dar o especial nele. Ia matar ele. Só que eu perdi o botão errado, cara. Eu apertei Y. Era para apertar B, cara. Agora, cheguei novamente nele. Dessa vez, eu acho que eu não vou. Consegui não, velho. Sim, não estou confiante não. Porque eu sou desses. Ô, vocês podiam fazer o traquinho aí, né? Beleza, ó. Só dar o especial nele. Tranquilo. 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 Especial. Agora apertei o botão certo. Será que morreu? Morreu ainda não? Ô, fi. Morre aí. Nossa. Não sei nem como que eu fiz isso. Ainda bem que eu não tomei dano para ele. Nossa, a gente ia tomar dano para aquela goela dele ali, cara. A pessoa só tomou dano para aquela goela. Consegui dar uma conquista. Cara, mas esse aqui é o boss final, né, velho? Não tem mais boss. E aí? Ó, me dá um A. Um A. Um A. Um A. Um A. Negativo? Um A, cara. Não é negativo, cara. É um A normal. Eu aceito um A normal. É um A normal. É bom, cara. Ó, me dá o segredo aí agora. Qual que seria o segredo? Você obteve... Guinimorangos. Guinomorangos. E o segredo? Conseguimos. Esse era o ingrediente que voltava para a Torto Prema. Vamos voltar para a Pitadinha. Ou Pitadinha. Seba nas Canelas. Ô, o segredo, cara. O segredo, cara. Eu quero o segredo, cara. Eu quero descobrir o segredo, velho. Ô, galera. Então. Vamos deixar esse segredo para o próximo episódio. Eu vou ficar fazendo em off aqui. Alguma coisa. Certo. Na verdade, não tem como fazer em off, né? Porque se eu fizer em off. Eu vou fazer o segredo e eu não vou conseguir mostrar. Então. Eu vou ter que fazer um vídeo. Fazendo só esse segredo, cara. Porque. Pois é. É difícil o segredo, cara. É difícil. Eu vou descobrir esse segredo. Vou descobrir e vocês vão ver. Vai, galera. Vou deixar o vídeo por aqui. Porque o vídeo já está bem longo. Se você gostou desse, like, compartilhe o canal. Compartilhe o vídeo. Se você não é inscrito no canal. Eu recomendo muito que você se inscreva. Porque se eu for ajuda demais. O canal, além de me assistir, eu vou só me dirigir para vocês. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Fui. 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 Fui.